Ela é marombeira raiz, não é Nutella Ela é marombeira raiz e faz dieta Ela é marombeira raiz, treina a Vera Fora do padrão, mas sempre acima da média Silvia, só fala pessoal, qual é o treino que vai ser agora Pra gente poder gravar um vídeo desse aí Treino de quadrinhos Merradeiro Aqui treino de quadrinhos É que o quadrinhos entre de cima é o braço Oi tia Ela não deixa ela almoçar, ela chega aqui e só vai almoçar 4 horas E ontem, mas que ela fez ontem? Onde ela saiu com ela, não deixou ela almoçar, teve que comer aonde? Posso falar, ontem a Silva me fez parar no McDonald's pra comer Mentira Ela foi falando daqui até lá que ela almoçou Mentirosa Pega o telefone aí, deixa aqui Mentira, ela tem o aplicativo do McDonald's Olha aqui McDonald's Quem não tem o aplicativo do McDonald's Eu não tenho Sabe o que isso aqui é sustentabilidade Ela indica pra você comer no McDonald's pra você voltar pra construir a tela O que eu falei hoje pra vocês? Silvia Nem meio no céu Nem ai gente estrela Nossa Nem meio Estava em falta eu trouxe Vamos dividir isso Não é mais Não É só pra gravar É só pra gravar É minha Pra quem não sabe, creatina eu tomo uma dó Pra dar um pump no treino Vai ativa Eu já tomei pra treino Você não me falou nada Já foi lá Orlando, vem cá Eu vou desligar Dois vinhos de animação Só tem vinho, Cléa Hoje a sua missão é fazer o meu treino de pernas no Orlando É um desafio Sabe que eu já vou peidar Sabe que eu vou arregar Porque eu não tenho Mas eu tô na probiótica Falou que não vai aguentar, ué? Não, mas eu vou que vou Ela tomou produto hoje, ela tomou bataladina Ela tomou produto junto Ai, que olha assim Ela tomou bataladina Checoar, tomam Essa aqui é marombeira, filha Vem aqui Ó, ele já começou lá E você ainda tá aqui Lindo, vou fazer minha mobilidade rapidinho Explica pra eles qual vai ser a sua série Cara Não tem série Não tem... Já pagou 10 Já pagou a primeira A gente nem lembrou, ué? Falou palavrão pro H10 Falou palavrão hoje, o H10 botou perrada Ai, você tá enrolando Ó, fala a série pra eles Que aí depois eu interrompo mais e vou direto Então dá Só pra eu não perdoar mais Ó, quando começar não para mais Aí só na próxima série 5 séries de uma carga elevada E na última série Na sexta série A gente vai fazer uma A última recredição de falha Menos carga A gente vai aumentar Não, 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 relaxa Eu não vou contar essa Olha o suco dele 4, 3, 3, 4 Ó, mas foi quando você fala que foi, não tá? Ótimo É que você falou 10, não fiz 10 Não, eu não falei 10, não Entendi, falando 10 Seja gentil com as visidades Ele falou foi e guardou o pedro Mas aí não Gente, a gente ainda está aqui Pegando que ela não tá com a sua cara Então ela vai fazer isso aqui, ó Ela dá na sua cara Aí agarra com essa pontinha no seu cabelo E você acorda Ó, começar a série agora Vamos começar o treino agora Fizemos duas sériesinhas pra aquecer A gente vai começar com 40 quilos E vai aumentando a carga, tá? Não, não quebrou o paralelo Eu vou com a Viene porque Não é que eu vá ajudar ela não, tá? É porque ela se sente mais segura assim Vamos lá Vai 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 de doceira Confia, vamos Ó Olha lá Olha isso aí Assim você não consegue Não vou conseguir botar mais Não dá Sério, ó Vamos aumentar Vai, ó Tu consegue Faz Faz menos Entendeu? É Ó Isso é uma outra coisa importante, tá? Pra você tirar a barra E fazer o agachamento Você tem que estar seguro Ele tirou a barra E falou Não dá Então não dá Não adianta É frango É frango Uh Agora é a minha vez Tomei só que ela vai botar É Bolo com o foguete Eu acho Muito bom Tirei todo, né? Vai ver É bom É gente com certeza Vambora Descer Subiu Bolo Bora 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 A 10 Molho Bora Duas Duas Vamos lá Tá mais uma Mais uma Bora Inspirou, velho Não vai mais Qualquer dia a barra quebra Tá tudo Tá tudo Tá tudo Tá tudo Ajeita agora Pode ter ajeitar na mão, cara Não dá pra ajeitar em mão Bora A gente não abaixa a cabeça Vem comigo Deixa eu ver Subiu Bora Desce Bora, bravo Desce comigo Bora Uma sempre a frente Ela Vamos lá É a boa Vai Bravo Aí, primo Fiz uma parada Quando for levantar a barra Não levanta assim não, ó Você desabiliza a tua coluna todinha, ó Para aqui de lado assim Aí é que você ajeita Aí você Levanta Meu Fica na canta que me ensinou isso Muito bom É a treta profissional Que não agacha com isso que a Bibi agacha É que tem um tempo pra ser profissional É que eu não tô agora na carteirinha Fica na canta Tu falou treta profissional ou não, né Pega mais que Pra quem não lembra ainda Não lembra, né É Ela tem muita força Bora Só mais nada Isso Isso Boa 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 Bora Três Vamos Quatro Aparece isso aí Vamos Dá mais um Dá mais um Bora Respira e vem Uma só Subiu Vamos Subiu, hein Bora Acalecer pra subir Vamos Vamos Para você ver Como é psicológico Tem 140 quilos ali Cento 140 não Tem 150 160 Após a barra É 20 160 Fiz 8 repetições Com qualidade Vou aumentar o peso agora Até a hora que eu fizer Bem menos repetições Pra gente testar, né Silvia No nível de força Vamos ver, né O que você faz Durante o seu descanso O descanso é o meu Faço o que quiser Fica muito pesado Não bota não Você fez bem, cara Não, bota 25 Bota 25 Pelo lado Vai ver que vai Vai de fato, franguice Você tá com vontade hoje Bora, vamos aproveitar Franguice Franguice foi eu Tá de franguice Contando peso Contando peso Cara Dobre Bota 300 Vou ver se for Deixa eu mostrar a franguice Vai Só desceu Desceu e subiu Desceu e subiu Escorra Bora Vamos lá Pelo menos Vamos lá Bora Subiu Como é que não dá É eu, hein Pessoal Última da série Viana vai fazer uma falha Vou mostrar pra vocês O que é falha Ah, vou mostrar então Bora Pessoal, falha É quando você perde a capacidade de executar o movimento Se você consegue, continua Se você consegue, continua Subiu, dá Subiu Subiu É porque dá mais Sobe Sobe Vambora Só você Desceu Isso Vamos A força tem que perder A perna tem que perder a força Sobe Vamos Isso Dá mais Desce Desce E sobe Isso Com vontade Com vontade Boa Vamos Subiu Subiu Respira Desceu Vai Desceu pra subir Pra subir Pra subir Isso Boa Vem Vem Só você Vamos Sobe Estica Estica Respira Vamos Descer Vamos Lá embaixo Pra subir Vem Isso Com força Com vontade Boa Tentou subir E não conseguiu Aí sim Você Entendeu o que falha Com a gente Fica no próximo vídeo É o nosso treinão junto Vem Música 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 Música